Ah, 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 ah Ah sim, ah, ah UDF Sete Belo Ae, juntou Só putaria a partir de agora Então desce pro UDF Segurando o copo na mão Chama todas as amiguinhas Pra frente do paredão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Então desce pro UDF Me segurando o copo na mão Chama todas as amiguinhas Pra frente do paredão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce do botão Vai, 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 budinha Desce, desce do botão Ei, caralho Ela veio balançando o rabo Ei, caralho Ela veio balançando o rabo Estou contente com o tamanho Botou o silicone e ficou desse jeito Agora ela balança o rabo Na sequência balança o peto Ei, caralho Ela vem balançando o rato Ela vem balançando o rato Tô contente com o tamanho Vou conseguir, vai me vim com esse jeito Agora ela vai lançar o rato Pra ser conhecendo o lanço preto Agora ela vai lançar o rato Pra ser conhecendo o lanço preto Agora ela vai lançar o rato Pra ser conhecendo o lanço preto O Wilder O Wilder Então desce pro UDF Segurando o copo na mão Chama todas as amiguinhas Pra frente do paredão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Então desce pro UDF Segurando o copo na mão Chama todas as amiguinhas Pra frente do paredão Vai, vai, vai budinha Desce, desce, vai budão Vai, vai, vai budinha, desce, desce no botão Ê caralho, ela vem balançando o rabo Ê caralho, ela vem balançando o rabo Tô contente com o tamanho, botou o silicone e ficou desse jeito Agora ela balança o rabo, nasceu com essa balança o puto Agora ela balança o rabo, nasceu com essa balança o puto Agora ela balança o rabo, nasceu com essa balança o puto Ê caralho, ela vem balançando o rabo Tô contente com o tamanho, botou o silicone e ficou desse jeito Agora ela balança o rabo, nasceu com essa balança o puto Agora ela balança o rabo, nasceu com essa balança o puto Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado